Olá, saudações! Neto Bebático, a gente está bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para começar a temporada 5 do capítulo 2, portanto agora com o tema ponto zero. Portanto, o Galáxia destruiu esta série toda, destruiu ali o ponto vital da ilha, aquilo está super instável e o Jonathan veio do escritório para o terreno, para conseguir então resolver este assunto. E com isso chegou a alguns Boltianters, alguns caçadores e esta season está extraordinária e incluíram algumas coisas do modo salvo o mundo já nesta temporada. Portanto, vamos ver o que acontece quando eu carrego o Beta Royale. Vamos ver alguns rewards que possamos recebê-la com estilos adicionais, não é? Vamos ver o que é que acontece quando isto aparece aqui, pois vamos ver como é que isto... Basicamente este vídeo é só para mostrar eu a entrar na nova temporada. Se houver um filme do Battle Pass, vou analisar com vocês, portanto basicamente é isso. Mas então, temos FPS, 100 FPS ali fixos, 16 microsegundos, ok? Leva ali um bocadinho de tempo. Isto está a nova temporada depois da Marvel, não é? Aquele ataque em grupo do pessoal da Marvel contra o Galáxias, não é? Foi um bom evento, foi um bom evento, por acaso foi, foi um bom evento. Curti bastante conduzir o autocarro para conseguirmos... Ixi, leva tanto tempo, tanta gente a jogar, tanto confinamento para aí vai. Mas, pá, gostei. Gostei do evento. Vamos então. Está aqui um bocadinho, mas está aqui o seu tempo. Temos também um Bolt Hunter, não é? Mandalorian É para fazer publicidade com o Disney Plus Agora o pessoal, quem é este gajo? Ei, it's the guy from the Fortnite Não, não It's the guy from the Disney Plus Porque agora o pessoal não sabe quem é o Mandaloriano, não é? Não é o Baby Yoda O Groo, ou como é que ele chama E o que é que acontece? Vão ter que ver, não é? Para conhecer a história do personagem Porque há muita gente assim, que gosta de se ver As cenas do personagem Ah, isto leva tanto tempo Também é a primeira vez, pronto, se o destino está ali A fazer as cenas e tal E aí verifica-te com a conexão com os centros de dados Criando o grupo Aí está Portanto, aqui o Mandaloriano O Salve o Mundo E o Modo Criativo Vamos então jogar aqui Mandaloriano Estão também as cenas do Battle Pass Vamos então fazer aqui A desgraça Aí está, portanto Eu uso além Alguns retardos John Jones Ok 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 Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver em que elas estão Aqui do Tower Para não chamar a atenção no chat Ok 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 A agência vai com o caraças, não é? Tem um lama a subir as cenas D204 Vamos ver com coisa do molho Centro Onde estás? Onde estás? Ok Vou voltar a juntar tudo Isso tem que dar certo Mais Pau Não Uh Deixa-te ir, John Tens uma missão para cumprir Ok Esta skin vai aparecer na loja Não há de tardar muito A dor de jonesi com o fatio É tipo de jonesi náufrago Não é? Aí está Ponto zero Está super instável Isto está a alterar completamente a realidade da ilha Mas vamos ver o que é que isto resulta durante esta temporada Que é a temporada 5 do Fortnite do Capítulo 2 Ponto zero Passe de batalha Aí está Portanto passo Aí está o jonesi Portanto é uma das skins que vai aparecer Aqui temos só Aqui temos o Mandaloriano E há Pá Com a sua armadilha de braço Cara E o Bellyota Pá Isto tinha que sair Tinha que sair isto Muita gente queria isto E o pessoal assim O Coliseu Ok Temos aqui Mochilas, armas Temos aqui as personagens do passe de batalha A areia Ok Gladiator Temos aqui Uma armadilha Ixi Veja muito bom Vejo do mel Isto é uma skin daquelas de funny Não é? Há sempre uma skin tipo Meowsicles ou banana Há sempre estas skins assim Uh! Tomate está de volta E as partes também dos vikings Então esta gaja que se transforma E tem uma arma A picareta dela É muito parecida A cena do chat Não é? Temos aqui a nave Aí está Pá, muito fixe Pá, muito fixe Aí está Aberto o PS Agora também com o Clube Fortnite Para garantir então estas cenas todas Ganho 1500 V-Bucks Temos aqui então 11 euros por mês A oferta suprema E eu comprar Passos de batalha Ok Isto está fixe, não é? Isto tem aqui montes de coisas Em termos de assinatura Ok, ok 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 Isto fica para outro vídeo Vamos só ver Oh! Recebi estilos Uma luz Oh! Que fixe! Tem uma peninha ali em cima Ok Então já as skins de Natal Eu recebi esta skin assim Ok Carais Temos aqui também a mochila Temos a nossa Quebra-pássaro Olha a quebra-pássaro E temos aqui Uh! Está muito fixe Preto Como eu gosto Está muito fixe A tira crânio Esta skin podia ter saído no Halloween Mas pronto Vamos resgatar, não é? É tudo Temos aqui já O clube fortnite Pronto Temos aqui as coisas Isto fica para outro vídeo De eu analisar O passe de batalha Uh! Temos aqui o Jaime Eu vou te pedir desculpa ao Jaime Mas eu estou a fazer vídeos Não sei Vamos ter que meter aqui Isto está tudo diferente Uh! Como é que é? Como é que eu vou para o... Como é que agora eu vou para a cena aquela? Não, não quero Lapa Aqui é uma batalha completamente diferente O ponto zero está exposto Com consequência da batalha para salvar a realidade O ponto zero foi exposto E a sua natureza volátil mudou-lhe Ajuda-se à caça Para não deixar ninguém escapar do loop Passos de batalha, não é? O clube fortnite E a ajuda Telfast já está Nem temos shop Então como é que eu convido o pessoal agora? Ah! Aqui daqui Um amigo Fase de Rafa Deitar E publicam-os por privado E já está Pronto Ok, menu É o Coliseu Ok, temos ali o banana Temos ali o... Coisa Portanto, aqui supostamente também são skins em dourado Não é? Que poderão vir depois Ah... O que é que eu não consigo ver aqui mais? Não vejo aqui nada Mas pronto A parte da arena está muito difícil Depois Passos de batalha, não é? Temos o passo de batalha Ah... Não há lobby De passo de batalha Ok Temos algum fortnite Passos de batalha, etc Ah... Carregando o R2 Temos recompensas Ui, isto era um dinossauro Recompensas de tarefa épica Ok E o que é que não dá ali o calendário? Aquelas coisas que nós não sabemos o que é que é Vai comprar o passo de batalha Depois temos competir Já vai haver um torneio para os telemóveis Temos aqui o vestuário Continua tudo igual A loja de itens Temos aqui o passo de batalha Temos aqui o fortnite um mês Um bundle Temos cá As skins Está franquinha a loja Temos aqui o grupo A carreira, não é? E os V bugs Ok, não mudou muito Passamos aqui só as tarefas Ok, isto mudou Pronto, isto é bastante diferente Carregando um R1 Temos o mapa Ok Temos o mapa Temos aqui esta zona nova Temos toda esta zona aqui Ok Temos aqui pequenas zonas que foram alteradas Mas aqui neste lado não se mexeu muito Aqui Aqui não se mexeu muito Mexeu-se mais aqui nestes pontos Porque aqui também A fortilha esta também ninguém quase vinha para aqui Mas pronto A grande alteração é esta zona aqui Do meio central Que é ao pé do ponto Z E também este que eu chamo de Churrasic Park Basicamente que ele é um quadro de Churrasic Depois coleções Não sei o que é que é Deve ser se fosse também falar com o pessoal E depois temos os peixes Não, os peixes estão cá outra vez Há um peixe novo Ok Tarefas Um mantuliano Altam 6 dias Todas as tarefas Tarefas de XP Tarefas especiais Ativo ou desativo o dispositivo do sistema criativo Depois ainda tem esta também Onde é que eu faço isso Agora estamos aqui de estágio Ok Temos estas aqui Ativo Ok Prontamente é isto pessoal Portanto esta é a primeira vista sobre o jogo Acho que está bastante bom Portanto agora vamos nos próximos vídeos Vou fazer a análise Vou correr o mapa Vou ver as novas zonas Vamos ter alguns conteúdos Vamos fazer umas live streams Aí com o pessoal Temos um passatempo aí A decorrer Do passo da batalha Até dia 5 Portanto Pá Isto é um vídeo inicial Não tem grande coisa para se ver Mas pronto Foi só para ver a minha reação Venho aí dos variantes seguintes De Natal Portanto Very nice Aquele do Elf O azul É de uns desenhos animados Que existiam Bem antigos Que basicamente eles basearam-se nisso Para fazer o fato ali do Elf E pronto pessoal Temos aí a nova temporada Temporada 5 Capítulo 2 Agora com o ponto zero exposto E não deixar ninguém escapado E portanto com os boltiandres Todos atrás Portanto vamos buscar Pessoal da pesada Isto aqui basicamente Temos uma temática Que eles conseguem meter tudo o que quiserem Na temporada A Marvel A temporada passada A temporada 4 Que era só Marvel Eles só podiam meter Marvel Ok Só podiam meter Marvel Mas Aqui eles conseguem meter tudo Eles conseguem Se Fortnite É um recinto Para garantir Vendas E parcerias E etc Lucros Não é? Exposição Patrocínios Esta temporada É perfeita Para eles fazerem o que quiserem Desde consoles Desde marca Desde música Etc Eles podem meter aqui tudo Até porque existe já Uma skin do Kratos E também vai existir Uma do Master Chief Eu sou NetWeb Aspectas da turma Com vocês NetWeb is off! Razei Tchau Tchau